Você já imaginou encontrar uma fortuna em pedras preciosas escondidas em uma serra? Pois foi isso que aconteceu com um grupo de garimpeiros na década de 60, na antiga jazida de água marinha Emílio Raquibate, localizada no município de Santa Maria de Getibá, estado do Espírito Santo. Neste vídeo, eu vou te levar para conhecer essa incrível história de aventura, sorte e azar, que envolveu uma das maiores descobertas de água marinha do Brasil. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. E claro, assista até o final para não perder nenhum detalhe. Se você precisa de uma consultoria técnica para o seu garimpo, entre em contato comigo pelo WhatsApp 27 99503 9945. Eu posso te ajudar a encontrar o melhor caminho para o sucesso. A propriedade onde se deu a descoberta da jazida de água marinha pertencia ao senhor Emílio Raquibate, um amigo do meu pai e do meu avô, que trabalhavam em uma propriedade vizinha. Na época, não havia estradas para chegar até lá, apenas um caminho estreito entre a mata. Os garimpeiros passaram dois anos cavando na várzea, mas não encontraram nada de valor. Até que um dia, um deles resolveu explorar uma pequena serra onde havia alguns quartos e malacachetas brilhantes. Os garimpeiros abriram um túnel de 30 metros dentro da serra cortando em várias direções. Os garimpeiros Mais nada de água marinha. Quando estavam quase desistindo, um dos garimpeiros teve a ideia de fazer uma última tentativa, cavar um buraco de 3 metros de profundidade quase na raiz do capim. E foi aí que ele acertou em cheio, um enorme caldeirão de água marinha estava ali, esperando por ele. Foi uma festa só. Os outros garimpeiros se juntaram a ele e trabalharam dia e noite para extrair as pedras. Segundo os relatos, foram cerca de 300 quilos de água marinha, entre gemas de altíssima qualidade e escórias. O garimpo era administrado pelo senhor João Bento de Aquino, um homem influente e experiente no ramo, que financiava a operação. Mas nem tudo foi alegria. O senhor Emílio Hakibati não ficou rico com o achado. Há duas versões para isso. Uma diz que ele foi enganado na divisão das gemas. Outra diz que ele recebeu sua parte, mas perdeu tudo em negócios mal feitos. Anos depois, o senhor Adolfo Krause, parente do senhor Emílio, tentou reativar o garimpo, usando um trator para derrubar o barranco onde haviam encontrado as águas marinhas. Mas ele não achou nada, perdeu o rumo da linha e acabou falindo e ficando doente. O senhor Emílio vendeu a propriedade e se mudou de lá. Desde então, a propriedade passou por várias mãos, mas ninguém conseguiu fazer nada com ela. O solo era muito pobre e ácido para plantar café ou outra cultura. A propriedade ficou abandonada no mato por anos coberta por samambaia. Atualmente, o novo dono fez uma limpeza geral na área e pretende plantar gengibre no local. Mas ainda é possível ver os vestígios do pegmatito, com muitos quartzos e malacachetas espalhados pelo chão. Quem sabe ainda não há alguma água marinha escondida por lá. Essa foi a história da jazida de água marinha Emílio Raquibate, uma das mais fascinantes do garimpo brasileiro. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo. Se você quiser saber mais sobre esse assunto ou outros relacionados ao mundo das pedras preciosas, deixe seu comentário abaixo. Eu ficarei feliz em responder, obrigado por assistir e até a próxima!